E aí, pessoal, estamos chegando nessa quinta-feira com mais um TBT inédito aqui no A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Memorabilha História em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. Antes, dois recadinhos para você relativos ao livro Le Mans e suas histórias. Dia 10 de agosto, anote na sua agenda Esquina do Meninão, noite de autógrafos na rua Monsenhor Manuel Vicente, 131 Vila Mariana, na quinta-feira, 10 de agosto, a partir das seis da tarde. E no dia 12, sábado, às cinco horas, também tarde e noite de autógrafos no bar Beer & Belly, também na Vila Mariana, rua Caravelas, número 319. Dois eventos para autógrafos, depois não digam que não avisei, hein? Depois não digam que não avisei. Então, detalhe, podem levar também, Saudosas Pequenas e Quase Heróis, se vocês não tiverem autógrafo, leva que a gente autografa. E deixe o seu like nesse vídeo. Compartilhe, ative as notificações de conteúdo inédito e diário. Também faça o canal A Mil Por Hora Crescer, fortaleça, inscreva-se. Tanto no canal quanto no Clube de Membros, a gente tem planos a partir de R$ 2,99. Então ajuda a gente a aumentar ainda mais o alcance do nosso trabalho. Já são quase 11.800 inscritos. É um crescimento orgânico deste espaço, feito por vocês e para vocês que amam automobilismo e também gostam de um trabalho de uma pessoa que está aqui no meio há mais de 20 anos, um apaixonado pela velocidade. E hoje o tema é... Que beleza! James Simon Wallace Hunt, britânico nascido em 29 de agosto de 1947, que morreu em 15 de junho de 1993, com apenas 45 anos de idade. James Hunt foi uma partida precoce no meio do automobilismo, mas, claro, pagando o preço de uma vida de excessos, uma vida absolutamente insana, louca, do anti-herói da Fórmula 1, de uma figura autêntica, única e a qual nós pagaremos tributo nesse TBT. A carreira do Hunt é absolutamente singular, porque ele era o segundo de uma família de seis irmãos e ele inicia com um prosaico mini a sua carreira de piloto de competição lá pelo final dos anos 60, se gradua na Fórmula 4 inglesa e também na Fórmula 3. E é lá na Fórmula 3 e também na Fórmula 2, isso, final dos anos 60 e início dos anos 70, que ele começa a ganhar o apelido de Superstar, que é um apelido que lhe é dado pelo seu mecenas. Uma personagem polêmica que decide entrar no mundo do automobilismo e gastar todo o dinheiro da sua família, que é o Lord Alexander Haskett, que era tido como um garoto mimado e que usou o automobilismo como um brinquedo e James Hunt também era uma espécie de brinquedinho de Lord Alexander Haskett. As más línguas diriam e continuam dizendo com James Hunt morto e o Lord Alexander Haskett, ainda vivo ele e outros pilares da equipe britânica, da qual falaremos também nesse vídeo, né? Morto é ótimo, né? O Lord Alexander Haskett era acusado de pederachia. Muita gente dizia que o Lord Alexander Haskett escondia a sua real admiração pelo James Hunt, essa coisa de você se meter com o automobilismo, de ser patrociador de só um cara. Muita gente desconfiava das intenções do Lord Alexander Haskett. Mas, enfim, o que acontece é que James Hunt aparece para a Fórmula 1 com 25, 26 anos de idade, no final de 72. Ele já tinha a intenção de disputar provas de Fórmula 1 e a primeira corrida dele é a Race of Champions de 73 com surtis. Ele nem corre de nenhum outro carro a não ser um surtis e é com esses surtis que o Hunt faz barulho na sua primeira prova de Fórmula 1. Porém, a Haskett Racing já estava em formação e o Lord Alexander Haskett, antes de encomendar um projeto a Harvey Possilett 8, compra um carro que está mais à mão para que o James Hunt comece a sua trajetória de piloto de competição e entrega para ele o March 731. E o mais incrível que pareça é que, de todos os March que correm a temporada de 73 e o Hunt não fez a temporada completa estreando em Mônaco, logo onde, um dos lugares menos indicados para um piloto estrear, o James Hunt faz a sua primeira corrida. E aí, o Hunt faz também boas etapas, boas provas e o primeiro pódio vem numa prova muito triste, que é o GP da Holanda, em Zandvoort. É o primeiro pódio da carreira do James Hunt como piloto de Fórmula 1, na prova marcada pela morte do Roger Williamson, uma tragédia que vocês já viram aqui no canal, do heroísmo em vão do David Purley e, coincidentemente, foram dois pilotos de chassi March 731, igual ao do James Hunt. O detalhe é que a March da equipe Haskett, o March da equipe Haskett tinha segredinhos de um engenheiro graduado em Birmingham, que era um cara muito capaz e muito inteligente e também, igualmente, muito jovem e inventivo, chamado Doc Harvey Postlethwaite. Então, o Harvey Postlethwaite aplicava nesse March 731 soluções muito inteligentes que se fazia um carro ser competitivo, coisa que o projeto original do Robin Hurd não era muito. É tanto que, quando você observa a classificação final do Campeonato Mundial de Pilotos, o James Hunt faz ponto suficiente para dar tudo, tudo, o que a March conquistou no ano, porque o Pescarolo não conseguiu, o Jean-Pierre Jarré, tampouco, claro, o Roger Williamson também não, o David Pooley com o outro March, o Mike Boller também não pontuaram, né? Ninguém pontuou pela equipe March de fábrica, nem os outros clientes. Somente James Hunt foi capaz de conseguir resultados aceitáveis com o March 731. E aí, a equipe decide mergulhar fundo num próprio projeto, né? Doc Harvey Postlethwaite se tranca numa sala para fazer um carro para a temporada de 74, tudo respaldado pela grana do Lord Alexander Haskett, que queimava todos os recursos da família dele para poder se manter como dono de equipe de Fórmula 1. E a condição do Lord Haskett era não ter patrocínio no carro, era uma coisa muito romântica, numa Fórmula 1 já mercantilista e já dominada, por exemplo, pelo mercado do tabaco, né? Por exemplo, a McLaren estava para 74, assinada com a Marlboro, ainda tinha um acordo com a Yardley para o terceiro carro, que foi guiado primeiro por Mike Hillwood e depois por Joachim Mas. A Fiat havia comprado a Ferrari, a Elf punha investimento na Tihel, claro que é muito diferente dos milhões de dólares que foram torrados na Fórmula 1 nos anos 80, nos anos 90, principalmente nesses últimos anos mais tecnológicos, mas já existia o patrocínio, só que a Haskett resistia. E ao mesmo tempo tinha o Fausto dos boxes com champanhe, com cascata de camarão, com lagosta, era uma coisa totalmente fora da realidade da Fórmula 1. e o Lord Alexander Haskett achando tudo isso lindo. E Posse Lightweight faz o Haskett 308 para a temporada de 74. Depois da perna sul-americana, o carro estreia na África do Sul, acredito eu que foi na África do Sul a estreia do 308, o James também vence uma corrida extra campeonato com a Haskett no ano de 74, o troféu internacional Miss Silverstone, e aí a temporada vai se desenhando. E logicamente que os resultados vão surgindo, pouco a pouco o James Hunt vai mostrando a sua velocidade, mas ainda não é uma temporada capaz de fazê-lo brigar por campeonato mundial ou por vitórias. Ele tem um pódio em Zeltweb, no grande prêmio da Áustria, muito fortuito, porque Emerson e José Carlos Patti, por exemplo, quebraram a frente dele, muitos pilotos abandonaram, Clay Regazzoni teve um pneu furado, ganhou o Reutemann praticamente de ponta a ponta, com o Danny Hulme em segundo e o Hunt em terceiro. Tem uma imagem ótima do pódio de Zeltweb, que é o James Hunt jogando um beijinho, provavelmente para alguma fã mais assim, em quem ele estava de olho. Aliás, essa era a fama que acompanhava o James Hunt. Além de tudo, além de um excelente piloto, e ele mostrou isso ao longo da sua carreira, ou grande parte dela, o James tinha um apetite insaciável para o sexo. E também por outras substâncias ilícitas, como a bebida, como a maconha e como a cocaína, que foram os grandes obstáculos do James Hunt, que, apesar de tudo, era um piloto que as pessoas gostavam, por ser autêntico, especialmente por não ligar para convenções. Não raro ele aparecia com jeans surrado, camiseta furada, descalço, até mesmo em eventos e entrevistas, porque ele não gostava de determinadas situações e ou pessoas. Mas ele se sentia em casa com os seus passos, com o Lord Alexander Haskett, que o chamava de superstar, Doc Harvey Postlet 8, com o chefe de equipe Bubbles Horsley. Então, a Haskett era uma família. E, para 75, a equipe se prepara ainda mais para o campeonato, porém, a situação financeira da Haskett Racing, que era conhecida pelo seu emblema com um simpático ursinho de capacete, fofíssimo, né? A situação financeira da equipe começa a ruir. E isso se percebe porque um dos carros que Harvey Postlet 8 constrói, que a equipe constrói, é vendido pela Harry Stiller. E Harry Stiller alinha esse carro para o Alan Jones e depois esse carro é repassado. Quando o Alan Jones vai para a equipe de Grand Hill, para suceder o próprio Grand Hill ou para o lugar do Hofstomel, enfim, esse carro é repassado para o Harold Ayrton. E tinha um outro carro com a Polar Caravans, que era também co-patrocinador do Rory Patterson, com o Thorsten Paul e, eventualmente, Brett Lunger alinhou um segundo carro da Haskett. Mas a temporada foi muito sólida, foi muito boa e James Hunt consegue, enfim, a sua primeira vitória na Fórmula 1 resistindo a Ferrari, que era o melhor carro da época com o Nick Lauda. Ganha de forma incontestável. o GP da Holanda e Zandvoort. A pista do primeiro pódio é também a pista da primeira vitória de James Simon Wallace Hunt na Fórmula 1. Depois, o Harvey Postlet 8 arrisca fazer o 308C, um carro já preparado para o regulamento de 76 sem o periscópio, e o Hunt detesta esse carro. Aliás, o 308, o carro de 74 e 75, ele é aperfeiçoado com algumas soluções bastante inteligentes, como, por exemplo, o uso de uma suspensão com amortecedores com molas de borracha. Molas de borracha. Então, era um carro com invencionices. E algumas pistas o carro andava bem e outras nem tanto. E aí o Hunt se apagava. Mas o 308C era um carro decididamente que o Hunt não gostava muito. Ele fez um quinto lugar no GP da Itália, um quarto em Glantia, feito também a prova extra-campeonato em João Prenouar, o GP da Suíça, mas o Hunt odiava aquele carro. E a resca que termina num respeitável quarto lugar no Campeonato Mundial de Construtores, e o James Hunt fica numa posição de destaque na classificação do Mundial de Piloto. Se não me engano, ele é o quinto colocado na tabela. atrás, salvo engano, do Lauda, que é o campeão do Emerson, do Carlos Reutemann. Não lembro quem terminou o campeonato em quarto. Talvez tenha sido o Hunt o quarto colocado, eu sei que o Moco termina a temporada em sexto. Mas e aí o castelo de cartas cai. A Rescate não tem dinheiro para fazer a temporada de 76. E pesaroso no último dia do prazo para a inscrição do Campeonato Mundial do ano seguinte, ainda em 1975, o Lord Alexander Heskett comunica ao James que está encerrando a trajetória da Heskett Racing na Fórmula 1. E aí bate o desespero do James. Ele vai tentar alugar em diversas equipes. Só que acontece um golpe de sorte. No dia 14 de novembro de 75, o Emerson Fittipaldi rompe unilateralmente o seu acordo com a McLaren. Ele não renova o contrato e aceita uma oferta para se juntar ao Wilson Fittipaldi e a Ricardo de Villa no projeto da Copessuca, ganhando o mesmo salário que ele ganhava na McLaren, 500 mil dólares por ano. E o James Hunt no desespero total recorre a Peter, um de seus irmãos mais novos, para tentar costurar acordos. O Hunt disse sair devetado na Lotus, não se sabe por qual razão, mas a Colin Chapman não pensa em James Hunt para a temporada de 76. E aí bate-se na porta da McLaren. E quem compra a briga do Hunt mais do que ninguém é John Hogan, que era o executivo da Philip Morris para assuntos de motorsport. E o John Hogan convence Teddy Meyer, que tinha assumido a equipe no lugar do fundador Bruce McLaren, que morreu em 70, e o chefe de equipe Alastair Caldo, que James Hunt seria a escolha ideal para provar a Emerson Fittipaldi que o Emerson estava errado em sair da equipe e principalmente porque a McLaren queria voltar a ser campeã mundial. ela fora campeã em 74, foi o primeiro título de um piloto da equipe e também o primeiro título de construtores da escuderia e o Emerson fora vice-campeão em 75. E a missão do James Hunt que teria pela primeira vez um colega de equipe era destruir esse colega de equipe que era o Yorcan Bass e já estava mais do que adaptado à realidade da equipe Malboro, Texaco, McLaren. E é o que o James Hunt faz. De sair da pole position para o GP do Brasil de 76. Claro, é uma corrida atribulada, complicada e depois vem uma atuação de gala em Cayalane onde ele gruda na traseira do Lauda e fica ali como sombra do Lauda. Segue-se um período assim, assim e vem o GP da Espanha. Essa corrida em Haramba marca o início de um novo regulamento onde os carros teriam que andar sem os periscópios que estavam dos modelos de Fórmula 1 até a corrida de Long Beach o circuito de rua montado na Califórnia. A partir dali os carros não teriam aquele artefato que ultrapassava a altura do Santo Antônio que era a barra anticapotagem que ficava atrás do capacete do piloto um pouquinho mais acima do capacete para proteger evidentemente em caso de acidentes em caso de os carros virarem. E essa corrida é marcada por uma enorme polêmica porque o Ranto vence é a primeira vitória dele pela McLaren só que ele é desclassificado por uma alegada falha uma alegada irregularidade na largura do carro também passava a ser respeitada você tinha que respeitar uma largura máxima estabelecida de fora a fora do eixo traseiro e a McLaren não seguiu essa situação teoricamente não teria seguido essa situação e isso se arrastou durante muito tempo da temporada de 76 e foi o ponto mais baixo da temporada da McLaren e o Hunt desesperado e entrando de atrito com o Ted Maier entrando de atrito com o Alistair Calder mas já destruindo o Johan Maas em Paul Ricard de uma pista que era altamente favorável à Ferrari o motor da Ferrari do Lauda estourou e o Hunt ganhou essa corrida marca o início da virada porque até ali o Lauda trucidava o James Hunt e vem o GP da Inglaterra em Brands Hatch um Brands Hatch abarrotado de gente até o teto e tem uma polêmica um acidente uma segunda largada o Hunt pega o carro reserva ganha e é outra vitória protestada só que ao mesmo tempo o tribunal restabelece a vitória de Harama restitui os nove pontos de Hunt naquela corrida e a pendenga do GP da Inglaterra vai acompanhar o piloto britânico mais algumas etapas e aí vem do Bull Green 1º de agosto de 76 o grande grave acidente de Lauda que liderava o campeonato e se não fosse por tudo isso podíamos dizer que o Lauda poderia ser campeão mas o C não ganha corridas enquanto o Lauda lutava pela vida o Hunt fez a parte dele chegou grudado no John Watson em Zeltweck e venceu resistindo a pressão do próprio John Watson durante grande parte da corrida o GP na Holanda uma corrida onde o Clay Regazzoni é muito criticado pelos torcedores da Ferrari e há quem diga que essa corrida é o marco para a demissão do Regazzoni como piloto da Ferrari de forma definitiva porque o acusaram de não ter tirado pontos do Hunt numa prova em que o Peterson largou na pole e o Watson deu muito trabalho ao James e o James venceu e o Lauda faz um retorno milagroso para o GP da Itália em Monza porque sabia que se ele perdesse mais uma prova deu de campeonato e naquele final de semana a McLaren e a Penske não sei por qual razão mas a Penske foi envolvida na história a McLaren sim porque interessava roubar o máximo possível de pontos da McLaren procedeu-se uma investigação da octanagem do combustível e o RON que é a medição de octanas estava acima da regra tanto dos dois carros da McLaren quanto do Penske de John Watson e uma equipe acho que a Penske compra uma vaga por 13 mil dólares da Heskett ironicamente a Heskett estava sobrevivendo às custas de caraminguás e carros alugados a Guy Edwards a Rolf Stomland a Harald Eto'o sim a Heskett havia voltado não com o Lord Alexander Heskett que tinha dilapidado parte do patrimônio da família mas com o Anthony Bubbles Horsley e a equipe tentaria sobreviver mal das pernas até meados de 78 não deu muito certo e James Hunt na McLaren tinha os seus problemas para resolver rodou em Mozart e voltou para os boxers saudados com impropérios pela torcida britânica é, pela torcida italiana perdão estou com britânica na cabeça e antes da reta final do campeonato onde a margem de pontos ainda favorecia muito ao Nick Lauda o Hunt tem uma surpresa ele é desclassificado de Brands Hatch oficialmente desclassificado fora a vitória restituída em Harama tomam-lhe nove pontos do GP da Grã-Bretanha e aí claro que o Hunt tem que fazer a parte dele de forma furiosa ele consegue vencer as duas provas da América do Norte enquanto Lauda não tem pontos suficientes para poder manter uma vantagem sólida para a última etapa marcada pela primeira vez para o Japão e essa decisão de campeonato como vocês que já devem ter visto o filme Rush sabem essa decisão é pontuada por diversas situações primeira que era a primeira vez que uma decisão de campeonato mundial atraia o interesse global por tudo por todos os ingredientes daquele ano e o Bernie Eccleston começava a negociar a Fórmula 1 como né um veio para se arrecadar dólares e logicamente que o sinal do satélite ali saltou a preços astronômicos para quem quisesse acompanhar o GP do Japão de 76 porque afinal de contas era uma decisão de campeonato como há muito não se via ok Glenn em 74 teve o empate entre Rega e Emerson tinha tinha sim um empate mas o impacto daquele campeonato de 76 aquela batalha Hunt e Lauda que virou livro e que virou filme com Rush no limite da emoção aliás uma interpretação magistral do Daniel Brew como Nick Lauda e do Chris Hemsworth como James Hunt ficaram perfeitos 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 e tinha um componente muito emocional e o James que era um cara que tinha os nevos a flor da pele que normalmente vomitava antes de algumas corridas vomitava mesmo o Hunt estava tomado pela atenção mas antes dessa decisão do campeonato ele relaxou de uma forma se eu contar ninguém acredita aliás o que o Hunt cometeu de excessos no campeonato de 76 com o piloto da McLaren é uma coisa absurda ele tinha se separado da Suzy com quem se casara e a Suzy foi seduzida pelo Richard Burton que era marido da Elizabeth Taylor e tinha se reconciliado com a Elizabeth Taylor então em que está na Suíça numa situação de esqui a Suzy e o Richard Burton se conheceram se apaixonaram e o Hunt concedeu o divórcio a Suzy Hunt então voltou a viver uma vida de hedonismo de excessos de cocaína de maconha e é incrível que o Hunt não tenha sido pego em nenhum exame anti-doping se é que esses exames existiam na Fórmula 1 dos anos 70 eu desconheço sincero e honestamente eu sei de uma história que está no livro do Tom Rigdon do Corrida para a Glória que ao chegar no Brasil para uma sequência de festas para a abertura do Campeonato de 76 do qual já falamos que ele fez a pole position com a McLaren na estreia da McLaren o James cheira duas fileiras de cocaína que ele estende numa mesa de mármore num apartamento em São Paulo a dele e a do Max Mosley que educadamente recusou a fileira de pó e claro baseado uma atrás do outro mas a história do Japão é a mais inacreditável de todas por quê? porque a McLaren deu uma engambelada na Ferrari porque ela queria fazer testes visando o GP do Japão e se ela fizesse abriria o precedente para que a Ferrari a Tyrrell e outras equipes da época também fizessem que estavam ali com carros em cima da pinta a Lotus estava recuperando de um mau início de campeonato também se beneficiaria dessa história e logicamente a Ferrari era contra mas no peito e na raça por sugestão do próprio James Hunt a equipe embalou um carro num container e mandou esse carro para o Japão a história a história é nós vamos nos preparar já vamos levar um carro para a última etapa do campeonato mas era para dois dias de teste no circuito de Fuji e aí o Alastair Caldwell engambelou o Daniel Aldeto no que engambelava o Daniel Aldeto isso foi em Glenn no local da penúltima etapa do campeonato quando a Ferrari notou que a McLaren estava se preparando para mandar um carro para o Japão quando o Daniel Aldeto tenta fazer o mesmo contactando um aeroporto para fazer um serviço de carga botar um carro num container e também testar na mesma pista onde a McLaren também pretendia fazer o mesmo aí já era tarde inventaram uma história para o Daniel Aldeto ele ficou tiririca a McLaren conseguiu chegar no Japão e fez o teste só que uma caixa de câmbio bloqueada acabou com o trabalho e James Hunt aproveitou duas semanas de folga para fazer algo que certamente o relaxou e vi bem o Hunt tinha como grande amigo das pistas um camarada chamado Barry Sheen que era uma lenda da motovelocidade era o James Hunt das duas rodas igualmente sacana igualmente sem limites não era comedido muito pelo contrário também cometia os seus excessos e era um senhor piloto e também fumava aliás o Hunt que defendia o Malboro fumava Hotmans esse detalhe e ele escondia num maço de Malboro e o John Loga sabia pouco importava o que valia para o John Hogan era fazer aquele piloto que assinou por 200 mil dólares apenas menos da metade do salário do Emerson é bom lembrar ser campeão mundial e o Hunt e o Hunt descobre no seu hotel em Tóquio que havia dezenas de aeromoças da British Airways hospedadas no mesmo hotel que ele no Hilton de Tóquio e as paredes do Hilton se falassem elas contariam tudo o que James Hunt fez em duas semanas com 33 aeromoças ele rebocava de 2 a 3 mulheres para fazer orgias provavelmente regadas a drogas e álcool 33 aeromoças ele se sentia satisfeito o sexo aliás tem isso aqui ó sexo o café da manhã dos campeões tem isso nessa camiseta aqui do James Hunt que eu tenho James The Shunt Hunt então Superstar era movido a sexo e chegou relaxado para a decisão do campeonato mais tensa da história onde ele tinha um total de 65 pontos e o Lauda 68 quando é iniciado o GP do Japão de 76 o Hunt tinha que marcar no mínimo 4 pontos se o Lauda não terminasse e o Lauda controlando a distância para o James entre 3 ou mais pontos logicamente o austríaco levaria o bicampeonato consecutivo para a Ferrari e a largada é dada numa chuva torrencial as condições da pista eram praticamente impossíveis visibilidade quase nula mas o satélite lá o Bernie Eccleston pressionando todo mundo tivesse que largar e largaram alguns pilotos se retiraram voluntariamente Moco Arturo Merzario Emerson Fittipaldi e Lauda deu duas voltas e parou e desceu do carro e abandonou e aí o Hunt tinha a missão de terminar a corrida entre os 3 primeiros colocados para ser campeão mundial e ele trava uma batalha com o Mario Andretti com o Patrick Depayet pelas primeiras posições até que tem um furo de pneu e nesse furo de pneu todo mundo se pergunta será que ele vai conseguir ultrapassar o Alan Jones e o Claire Gazzone porque ele volta em quinto tem esse detalhe né quando volta como quinto colocado ele não é campeão do mundo ele perderia o campeonato por um ponto ele supera o Regazzone outra vez o Regazzone não ajuda o Lauda e passa o surtis do Alan Jones e termina em terceiro faz 4 pontos e ganha por um o campeonato mundial das mãos de Nick Lauda numa das decisões de campeonato mais improváveis da história e um piloto baratíssimo para os cofres da McLaren porque ganhava repito menos da metade do que ganhava Emerson Fittipaldi e conquista um título mundial histórico em todos os sentidos e muitos dirão ah mas o James Hunt não era piloto à altura para brigar por um campeonato mundial olhem os resultados de 76 vejam do que ele foi capaz o cara foi desclassificado duas vezes teve os pontos restaurados de uma corrida aí dirão ah o Lauda não disputou duas provas é verdade mas o James viveu a turbulência de viver nos tribunais várias vezes e de ser até prejudicado pela McLaren numa dessas situações que foi na Espanha mas depois a CSI a Comissão Esportiva Internacional que regia as regras da FISA e da FIA a CSI reinstaura a vitória de Harama depois de um protesto mas tomou os pontos de Brands Reds o Hunt seria campeão mundial de qualquer forma tudo bem Lauda não participa de Zandvoort não participa de Zeltweck mas foram circunstâncias de um acidente que ele sofreu de uma pista onde ele protestava contra a falta de segurança mas ele foi voto vencido todo mundo foi favorável a disputar aquela corrida de Nuburgring e aliás foi a última vez que o ring foi palco de uma corrida de Fórmula 1 e não tinha também sentido em voltar assim em 77 porque já havia Hockenheim e aí o Hunt vai para 77 como o número 1 da Fórmula 1 o alvo o piloto a ser batido e logicamente o Hunt ainda mantém o seu status de campeão mundial ainda conquista algumas vitórias importantes mas a chama começa a se apagar porque tecnicamente a McLaren é passada para trás pela Ferrari outra vez o M26 que é o carro que o Gordon Copp desenvolve não é competitivo está longe de ser competitivo mas o Hunt traz um tiro certeiro para a Fórmula 1 no ano anterior em 76 ele disputara uma corrida de Fórmula Atlantique para ganhar mais dinheiro o Hunt era convidado por 10 mil dólares para fazer Transam para fazer Fórmula Atlantique e ele foi para uma pista de rua chamada Trois Rivière em Quebec no Canadá e lá ele Brambilla Alan Jones e outros nomes menos votados que passaram pela Fórmula 1 foram inapelavelmente batidos por um franzino piloto chamado Gilles Villeneuve e o James Hunt foi falar para o John Hogan cara esse moleque é um fenômeno ele botou 15 segundos em mim numa própria Fórmula Atlantique todo mundo praticamente com um carro idêntico e o Hunt levou um pau do Villeneuve e claro foi correndo contar para o John Hogan e o John Hogan convenceu o Teddy Meyer a dar um carro para o Villeneuve estrear em 77 na Fórmula 1 e o Villeneuve naquela viagem rumo ao desconhecido faz uma corrida grandiosa numa prova que o Hunt vence que é o GP da Gran Bretanha em Silverstone e aí o Teddy Meyer inexplicavelmente deixa o Villeneuve escapar prefere assinar com o Patrick També que é exemplo do Villeneuve vinha da série Canan tinha passado pela Fórmula 2 ninguém tinha notado muito o Patrick També também puder ele não era o principal piloto francês da época os pilotos principais eram o Jabui que era mais engenheiro do que piloto o René Arnoux o Didier Pirroni mostrando muita velocidade o Tio Lafitte na Fórmula 1 o Depayé e claro que o També era segundo plano total mas o També estava construindo uma reputação boa na Canan fez algumas boas provas de Ensign e o Teddy Meyer rasgou um acordo do que ele tinha feito com o Villeneuve para mais 4 provas além do GP da Grã-Bretanha e aí quem pega o Villeneuve é a Ferrari por indicação do Chris Eamon por conta de problemas de atrito do Daniel Aldetto com o Lauda primeira demissão do Hermano Kuog e aí um contrato do Bernie Eccleston que queria alguém para suceder o Moco que fosse competitivo o José Carlos Patti tinha morrido em 77 em março e aí o Bernie gasta o que podia e o que não podia para ter o Lauda como seu piloto e o Lauda era o piloto mais bem pago na Fórmula 1 em 77 e o Hunt faz um bom campeonato em 77 mas em 78 a falta de um companheiro de equipe a altura na McLaren começa a cobrar conta o Hunt só faz 8 pontos é um campeonato miserável para ele e para a McLaren e aí a motivação vai para o dedo mínimo do pé do piloto britânico some-se a isso a questão do GP da Itália em Monza até hoje muito mal explicada do acidente do Ronnie Peterson na largada daquela prova em setembro de 78 porque muita gente acusa o Ricardo Patrese de imprudência e depois do tribunal um julgamento que se arrastou por 3 anos inocenta o Ricardo Patrese e a própria palavra do piloto que era um semi-novato na Fórmula 1 era a primeira temporada completa praticamente dele na categoria a palavra do Patrese não valeu porque o peso do nome do Hunt campeão do mundo contra um piloto jovem como o Ricardino mais o Andretti que tinha sido teria sido campeão mundial daquele ano mais o Emerson então foi feito um tribunal que sentenciou o Patrese como culpado e muita gente diz que quem causou o acidente não foi o Patrese e sim o James Hunt que terá tocado no Lotus 78 do Rony o Rony perde o controle e é arremessado de encontro ao guarda-reio e o carro dele explode numa bola de fogo vai saber e aí para 79 o James Hunt aceita uma oferta de Walter Wolff que perdera o o o o o o o para a Ferrari onde aliás o James Hunt também teve é um contrato teve um uma conversação para ser o piloto no lugar do Reutman Gilles Villeneuve seria o titular e aí talvez a dupla que não se materializou na McLaren acontecesse na Ferrari mas o James Hunt conhecia bem as manhas e as politicagens dos italianos e não aceitou a oferta de contrato e aí ironicamente quem vai para o lugar que fica vago é o Schecter e com esse lugar vago e ele era um piloto ainda muito requisitado o Walter Wolff chama para andar no WR7 que seria o carro do início do campeonato de 79 só que mesmo sendo uma criação de Doc Harvey por Select 8 o James jamais se entende como WR7 e nem com o outro carro que a equipe desenvolve ao meio do campeonato que é o WR8 que depois dá origem ao Fittipaldi F7 que a Fittipaldi comprou o spoiler do time do austro-canadense Walter Wolff e o James depois do GP de Mônaco pensa, para e encerra sua carreira é o fim para James Simon Wallace Hunt como piloto de competição cansou 92 grandes prêmios disputados 10 vitórias 14 pole positions 23 pódios e era o fim prematuro com 31 anos de idade apenas James Hunt pendurava o capacete e não que ele não quisesse ensaiar alguns retornos depois porque tentou ele pediu 1 milhão de dólares a McLaren para correr o GP dos Estados Unidos em Long Beach no lugar do Prost que se acidentara em uma corrida anterior que tinha lesionado um punho a equipe não pagou John Hogan não quis pagar o Bernie Eccleston ofereceu 2 milhões e 600 mil dólares a posteriori para o Hunt ser companheiro de equipe do Nelson Piquet ele também não aceitou o Hunt preferiu continuar tocando a vida abriu uma boate Marbella na Espanha e faliu e aí humildemente o Hunt foi pedir emprego a BBC e durante os 13 anos seguintes ele e o folclórico narrador Murray Walker também já falecido formaram talvez a maior dupla de transmissão da história do automobilismo e o James não era aquele comentarista que se limitava apenas a passar pano porque quando havia coisas que o desagradavam ele se desagradava profundamente ele era perfeito nas análises era cirúrgico nos comentários mas também quando tinha que bater ele batia sem dó em alguns pilotos e ele sabia quem eram os alvos pela malquerença secular entre ingleses e franceses dá pra entender que alguns dos franceses que o Hunt conhecia das pistas ele tinha especial predileção pra meter o sarrafo e fazia isso com gosto especialmente com René Arnoux no fim da carreira deste na Fórmula 1 e com Jean-Pierre Jarré a quem o Hunt chamava de idiota ao Arnoux eram destinados os mais variados epítetos imbecil burro ridículo ele bloqueava os pilotos e o Murray Walker tentando passar pano no GP de Mônaco de 89 enquanto o Senna aproveitava pra abrir uma diferença pro Prost ah porque o Arnoux não tá acostumado com os carros de motor aspirado e o James Hunt rebate o Murray Walker e diz eu acho tudo isso uma grande besteira quer dizer o Hunt sabia que o Arnoux faria tudo pra prejudicar o Prost por conta de diferenças da época de Renault e fez tanto que o Senna ganha com quase um minuto de vantagem em cima do Arnoux o GP de Mônaco de 89 e outro piloto que também é alvo de enormes críticas do James nessa mesma época é o Nelson Piquet só que o Nelson responde a altura com uma atuação muito boa com um carro horroroso da Lotus faz um quarto lugar em Silverstone e ele pergunta quem é Hunt bom quem é Hunt é esse aqui o anti-herói da Fórmula 1 e o Hunt seguiu o seu trabalho conseguiu também se livrar do vício de certa forma passou a beber menos passou a se drogar muito menos ficou um sujeito mais responsável mas os excessos lhe cobraram a conta e próximo ao GP do Canadá de 93 seria mais uma transmissão daquela temporada o James sofre um infarto fulminante e morre em 15 de junho aos 45 anos de idade apenas a vida de excessos o fausto de Hunt o hedonismo o sexo a vida desmedida de regrada cobrou fim prematuro precoce de uma personagem que foi marcante para a história da Fórmula 1 porque conquistou um dos campeonatos mais difíceis de todos os tempos ele foi o último britânico antes do Mansell a ser campeão mundial quer dizer foram 16 anos de jejum ele foi o último piloto a ganhar o grande prêmio da Grã-Bretanha antes do John Watson em 81 foi também o último piloto a ganhar com a McLaren antes dessa vitória do John Watson em Silverstone que vocês já viram também aqui no Memória Motor no H1.000 por hora aliás é um quadro que precisa voltar Memória Motor e aí acabou foi o fim de uma trajetória marcada por excessos mas também por enorme brigantismo dentro da pista enquanto houve motivação porque enquanto houve motivação James Simon Wallace Hunt foi disparado um dos grandes pilotos da Fórmula 1 aí alguns até dirão ah mas ele não tem a relevância dos outros grandes campeões ele pode ser comparado ao Damon Hill ao Keck Rosberg ao Alan Jones eu acho que não quando você bate o Lauda considerando claro que também o Lauda não disputou todo o campeonato não estava também no seu auge físico tinha também fraturado costelas às vésperas do GP da Espanha porque tentou manobrar um trator o trator se voltou capotou no corpo do Lauda e provocou lesões no austríaco que estava reformando a casa dele mas são circunstâncias da vida e o Hunt soube aproveitar esse momento e o Hunt fez por onde merecia ser campeão mundial ninguém é campeão mundial por acaso e o Hunt conseguiu essa façanha que está lá nos compêndios está nos anais da Fórmula 1 um piloto da estipe dele com tudo que viveu que poderia ter desistido de competir depois da própria equipe não ter tido fundos para disputar um campeonato ele foi à luta com o auxílio do Peter Hunt do seu irmão e com a ajuda valiosíssima do John Hogan o James Hunt se tornou campeão mundial de Fórmula 1 e isso no fundo é o que importa e é por isso que nós estamos aqui falando dele se não houvesse isso nós nunca falaríamos de James Simon Wallace Hunt não tenham dúvidas ele não teria virado livro não teria sido personagem de livro não teria sido protagonista de um filme com toda a sua história de uma rivalidade claro que da forma como foi colocada não existiu evidentemente porque as carreiras de Laude Hunt nunca se cruzaram antes da Fórmula 1 mas aquele campeonato de 76 ele é histórico e é por isso que virou o filme e é por isso que ele é tão lembrado até hoje e é por isso que a gente está lembrando de James Hunt pelos 30 anos de sua morte e desculpem foram mais de 40 minutos de TBT mas pouco importa o que importa é que vocês tenham gostado de tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês tá certo? Obrigado pela audiência um grande abraço a todas um abraço a todos e se liguem porque amanhã tem Minis com História mais um vídeo inédito e 11h30 da manhã de domingo 6 horas de Watkins Glen ao vivo na ação com cronometragem de mais uma etapa do IMSA do WeatherTech SportsCash Championship a quinta etapa do campeonato a gente se vê tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí